Quer saber? Agora então, vocês vão ver um saco Mas você só é a Didi, tu tá? Representa a mulherada Diz-diz-diz-sarrinha relacente Já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem o esprega-esprega Vem que vem no esprega-esprega Vem que vem no esprega-esprega Se tu quer, tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Tchau, tchau Tá ligado que o qualidade de tudo é mó grandada? dada amando e o sucesso da gritada de comprendido a minha dada uma senhora na merda que pro Al. outra senhora é meu verba ela só É assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim Anoci sorra. Diz, 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 saem a rela à frente Já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem o espregue, esprega Vem que vem no espregue, esprega Vem que vem no espregue, esprega Se tu quer, tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Fui, Fui, Fui Tá ligado que o palito da DJ Duda é mó gandada, tá ligado que o palito da DJ Duda é mó gandada Eu não sou, 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 não sou Eu não sou, 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 Tchau, tchau. Tchau.